Música O secretário de infraestrutura e serviços públicos Paulo Roberto de Almeida Rosa e o controlador geral do município Alexandre Lima foram ouvidos pela CPI que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular na zona sul de Santa Maria. Ambos os depoentes defenderam que a atuação da prefeitura na área se tratava de uma parceria e que não haveria ilegalidade. Nós fizemos um termo de reciprocidade com objeto, com contrapartidas e com obrigações. Esse termo de reciprocidade foi feito baseado no artigo 14 da lei orgânica do município. Então o que permite a nós fazermos com que possamos firmar esse tipo de empréstimo temporário, provisório de máquinas, equipamentos e até de motorista. Então esse é um trabalho de parceria que vem sendo feito por este governo, vem sendo feito ao longo dos últimos anos por diferentes governos de diferentes partidos. Os vereadores Valdir Oliveira, João Causa e Jorge Trindade, o Jorjão respectivamente presidente, vice e relator da CPI, fizeram diversos questionamentos e atentam para o dever de esclarecer os fatos oriundos da denúncia. A partir do momento em que o vereador Mario Mortari esteve no local e fez as imagens, automaticamente já se retiraram as máquinas do local, já retiraram os funcionários e isto gera uma grande suspeita de que algo irregular, ilícito estava sendo feito. Então nós vamos dar sequência, agora abre um leque ainda maior para que possamos buscar total esclarecimento, porque segundo o que foi colocado, documentação que comprove uma legalidade com uma parceria público-privada não existe, tem um leque de questões para que a gente venha esclarecer nos próximos passos da CPI. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto